Meu nome é Marieto dos Santos, tenho 23 anos. Estou participando da promoção Vá para Barcelona em 97 segundos. Estou participando da promoção. Se inscreva no canal. Quero agradecer ao Rafael Anticalha, que está me dando a oportunidade de estar me filmando aí e editando o meu vídeo. A Snow Way, que está fazendo um novo formato de campeonato. E valeu, até mais!